Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou aqui no nosso cantinho habitual aí de conversas. Estou fazendo o quê? Limpando a loja, gente. Limpando. Essa poeira não tem fim, né? E aí eu falei assim, vou gravar aquele vídeo de bate-papo que eu adoro, que é o momento que eu estou limpando e falando ao mesmo tempo. Faço duas coisas, né? Aí aproveito o meu momento. Na verdade, eu falo mais do que limpo, mas vim aqui conversar com vocês aí. Muita gente me perguntando sobre esse assunto, perguntando sobre a loja, né? Como que está por aqui, se eu também tinha recebido. E vamos lá, gente. Não sei se vocês acompanharam aí, mas provavelmente a maioria de vocês sim acompanhou. Alguns colegas consultores foram notificados mais uma vez aí pela Natura, né? Tem pessoas que foram notificadas duas, três vezes. Alguns até chegaram a perder cadastro mesmo. Enfim, é um assunto que está super em alta aqui no momento, né? Infelizmente aí a Natura cada vez mais caindo em cima dos consultores que expõem produtos. E aí muita gente veio me perguntar, e aí Bianca, você também está aí na turma? E não, gente, eu não estou na turma. Não estou na turma. Inclusive, não falei sobre isso antes, porque realmente não aconteceu comigo. Desde que eu fui notificada em setembro do ano passado, olha aí, já vai pra 11 meses que eu fui notificada. Já fazem 11 meses que eu retirei todos os produtos da prateleira. Então assim, vocês podem ver, eu sempre... Na verdade, o último tour que eu fiz da loja foi em março. Isso faz tempo que eu não faço um tour, mas não tem mais nada, 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 nada nas prateleiras. Tudo, tudo, tudo guardado. O que não está guardado lá no estoque está guardado no banheiro. Os kits, tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, já gravei vídeos falando pra vocês aí como que estão sendo as divulgações. Passando dicas mesmo pra quem também estava nesse mesmo problema aí. Diminui muito as minhas compras. A própria Natura, com certeza, notou isso. Eu já estava ali a um passo de me tornar diamante. Eu nunca fiz nada assim além, sabe? Eu nunca tive essa... Tem muita gente que tem assim o sonho de ser diamante, mas pelo diamante em si, pelo status em si, nunca tive esse tipo de coisa. Pra mim, estava ótimo ali como ouro. Mas as minhas vendas estavam ótimas e eu estava quase ali batendo diamante sem esforço. Tudo muito natural. Mas veio aí a notificação, retirei todos os produtos, fiz queima de estoque, aproveitei muito o produto pra poder vender no final do ano. Desde então, quem me acompanha aí vê que os pedidos diminuíram muito. Eu passei a comprar muito no espaço digital. Já falei isso algumas vezes com vocês também, até mesmo por questão de promoções, oportunidades muitíssimo melhores lá. Então, eu passei a comprar no espaço digital. As minhas compras diminuíram demais. Esse último pedido que eu fiz, inclusive... A gente tem que escutar cada coisa na internet, né? Um dos comentários que eu recebi... Nossa, Bianca, você diminuiu tanto as suas compras, mas você passou um pedido de 400 e sei lá quantos pontos. Sim, gente. Mas, como eu mesma mostrei pra vocês lá no pedido, tinha uma caixa que era só e somente encomenda de cliente. Só de encomenda de cliente ali dos 400 e sei lá, 50 pontos. Sei lá, metade praticamente era encomenda de cliente. Teve muitíssimos produtos de cronos, uma linha quase completa de mamãe e bebê, linha de murumuru, desodorantes, enfim. Então, assim, 400 pontos, mas metade praticamente era pedido de cliente. Encomendei os lançamentos ecos de 200ml pra pegar a promoção, que tava, assim, num preço imperdível, gente. Aquilo tava imperdível. E mesmo eu vendendo os meus kits escondidos, igual eu faço, né? Que eu tiro foto do kit e divulgo. Gente, isso daí vende muito bem. Isso vende muito bem daqui pro final do ano, né? Já pensando no final do ano aí, já tem o produto. Então, se chegar mais próximo ali de dezembro, dezembro, se chegar mais próximo ali de dezembro e eu não quiser fazer compras, né? Não quiser fazer investimento, eu já tenho produto pra isso. Mas nada, nada eu tô guardando, sabe? Ah, vou reservar esses produtos só pro final do ano. Nada disso. Peraí, vou mexer vocês um pouquinho pra eu poder limpar. Então, assim, nada disso, sabe? Não tô reservando nada, tô deixando nada guardado pra... Pra final do ano, nada disso. Tá tudo, como se diz? À venda. A pessoa chegou e perguntou, ah, eu quero hidratante de 200ml. Aí eu pego e falo, olha, tem aqui e tal. E aí, né? Toda ali a consultoria e mostra pro cliente. Mas enfim, né? Tiveram essas pessoas que tiveram os problemas. Alguns, de fato, chegaram a perder o cadastro. Outros desistiram mesmo, né? Desistiram, não. Decidiram parar com a marca. Eu não acho que eles estejam errados, tá? Os consultores, eu acho que eles não estão errados. Eu acho que nessa questão, gente, é muito complicado. Mas a mais errada de tudo nisso, infelizmente, é a natura, sim. Tá certo, gente. Assim, é que são... Oi! Voltando. Um comentário super aleatório que muita gente fala, ah, Bianca, se você estiver gravando vídeo, chega cliente. Normal. Eu falo normal, como se nada estivesse acontecendo. Não tem vergonha nenhuma hoje em dia. Já tive muita vergonha. Tipo assim, sabe? Mas hoje não. Mas enfim, gente, vamos voltar lá onde eu acho que eu tava. É muito complicada essa situação. Eu tento entender o lado da natura. Eu tento. Mas eu também, claro, entendo o meu lado. O nosso lado, que somos as consultoras. A natura precisou da gente por anos. A gente precisou da gente por anos pra poder crescer, pra poder ser reconhecida como ela é hoje. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que se vocês voltam lá e vocês conferem, eu falo, gente, a natura não vai pra mim, a natura não vinga. É só boticário que os meus clientes querem, é só boticário, só boticário. Mas eu queria fazer a natura vingar por causa da lucratividade que a marca me oferecia. Pra mim era muitíssimo mais compensatório vender a natura. A natura, no mínimo, eu lucrava ali o dobro do boticário. Então eu queria, sabe? Eu queria fazer. Foi um trabalho, pra mim, particularmente, foi um trabalho muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil mesmo. Consegui abrir a mente das clientes pra... Ai, mas eu quero Malbec. Cara, leva um homem coragem. Leva um caiaque urbe. Ai, mas eu gosto do Malbec. Ah, mas por que você não experimenta o homem sagaz? Vem cá, deixa eu te mostrar. A mesma coisa mulheres, sabe? Ah, não, mas eu só gosto do Egeu. Eu falo, você experimenta o Crisca. O Crisca choque, o Crisca drama. Ah, mas que eu quero... Sabe? Gente, pra mim foi muitíssimo difícil. Muitíssimo difícil, gente. Muitíssimo difícil. E aos poucos, sabe? Eu fui vencendo aquela batalha. Eu fui quebrando um muro praticamente com a mão. Então vocês imaginam como que aquilo foi difícil, né? Então assim, eu fui indo aos poucos, consegui fazer um buraquinho. O buraquinho foi aumentando até eu conseguir realmente ali derrubar o muro pela metade. Falei várias vezes pra vocês assim. Gente, tô muito feliz. As minhas vendas Natura e Boticário estão desse jeito aqui. Depois de mais algum tempo, né? Mais um período ali. Gente, a Natura hoje é assim e Boticário é assim. Eu vendo muito mais Natura. E eu tava assim, lucrando muito bem. Então assim, a Natura precisou da gente, né? Precisou da gente todo mundo. As consultoras aí de 30 anos pra cá. Então ela precisou muito. Ela foi. E consultoras como eu, por exemplo, vencendo a barreira aí de marca e tal. E aí ela cresceu. Cresceu e deu aquele boom e foi embora. E aí na hora que ela já tava do jeito que ela tá, ela me vem e não, porque é proibido. Então assim, é muito complicado. Mesma coisa a minha loja. Vou dar um exemplo básico pra vocês entenderem. Eu quero que vocês divulguem. Eu quero que vocês falem da minha loja. Fala da Dona Bela, Dona Bela isso, Dona Bela aquilo. Fala, gente. Divulga, divulga, divulga. E aí eu tô crescendo. Eu abri uma loja gigantesca. Eu tô com filiais e tudo. E aí eu falo, gente, agora eu não quero que vocês falem mais. Não quero mais. Não quero mais que o nome da minha marca esteja aí desse jeito. Eu não quero que vocês fiquem postando em qualquer lugar. É praticamente isso que a Natura fez, né? Eu não quero que a minha marca esteja exposta em qualquer lojinha, exposta de qualquer forma. E ela fez isso. E assim, ela decepcionou demais, sabe? Então assim, em partes, sabe? Uma porcentagem bem mínima minha ali, entende ela, sabe? Entende porque assim, ah, se a marca é minha, eu quero que só as minhas lojas vendam. Tá, faz sentido. Porém, você cresceu por causa das lojinhas pequenininhas, das lojinhas de cidade pequena como a minha e tal. Enfim, né? É muito complicado. Você cresceu por causa da gente consultora estar aqui na internet, divulgando produto, mostrando abertura de caixa. E clientes e outras pessoas que queriam ser consultoras se interessavam através dos nossos vídeos e aí se tornavam consultoras pra poder vender mais a sua marca. Então assim, é muito complicado essa situação. Se for pra eu escolher um lado, é claro que eu escolheria, né? O lado nosso, o lado das consultoras. Uma opinião minha, assim, um achismo meu. Tem gente que dá pra falar, Bianca, você acha que, sei lá, será que muda ainda? Não muda, gente. Daqui pra frente acabou. Daqui pra frente acabou. Não tem... Eu acredito que não existe a chance de um dia a Natura voltar e falar assim, quer saber, gente? Tá liberado de novo, sabe? A gente não vai importar. Eu, sinceramente, acho que isso realmente nunca mais. Gente, vocês acreditam que não tinha um carro passando nessa rua? Ficou mais de meia hora essa rua parada. É só eu ligar a câmera. Mas, enfim, eu acho que isso, gente, assim, nunca mais. Sabe? Nunca mais. Muitas pessoas, às vezes, mandam mensagem pra mim, Ai, Bianca, mas eu tinha tanta vontade de abrir uma lojinha estilo a sua. E, ai, por causa da Natura e tal, eu tô desistindo. Não desiste não, cara. Tem tantas outras marcas aí. Olha eu aqui. Eu tenho Avon, eu tenho Boticário. Voltei com a Eudora. Muitas outras aí também. Investi no Injecti. Tem Rinodê. Tem Amaca Paris. Tem gente, tem um milhão de outras marcas aí. Dá pra... Sabe? Você não precisa focar só em Natura. Não precisa. Sabe? Não precisa mais. Claro que essa proibição afetou demais aí. Afetou demais. Eu vejo pelas minhas vendas. Já falei isso pra vocês. Eu ainda continuo divulgando muito nas redes sociais. Como eu foquei a divulgação, principalmente no Instagram, né? No WhatsApp. O WhatsApp, gente, é todo dia. Foto todo dia de produto lá naquele WhatsApp. Então, assim, não caiu tanto nesta parte porque as minhas clientes continuam vendo ali no WhatsApp. Porém, eu vejo aqui na loja quantas vezes já aconteceu de chegar alguém. A pessoa chega, a pessoa olha. Aí eu falo, né, eu posso ajudar? Preciso de alguma coisa? Não, tô só dando uma olhada. Ah, é que eu queria um desodorante. Kayak. Você não trabalha com Natura, né? Por quê? Porque ela olhou, 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 olhou. Não achou nada da Natura. E aí, eu não trabalho com a Natura, né? Aí eu falo, não, minha senhora. É que a Natura não deixa a gente expor. Vem cá. Aí eu enfio a minha cliente lá dentro do meu banheiro. Muitas vezes. Vem cá. Aí eu vou lá, tá lá tudo empilhadinho, né? Eu falo aqui, minha senhora. Kayak. É, todo dia. Isso porque a cliente me perguntou. Ah, eu queria o Kayak. Você não tem, né? Aí eu tenho a oportunidade de falar. E quando a cliente entra, olha, olha e fala. Não, obrigada, tchau. E vai embora. E não fala que ela queria. Porque às vezes ela fala, ah, eu queria tal coisa da Natura. Às vezes eu ainda tenho. Mas quando ela não fala, eu também não tenho como adivinhar, né? Então é muito complicado. Gente. Ai, ai, é muito complicado. Eu sei que assim, não aconteceu comigo. A questão de... De... Reincidências de denúncias. Porque... Nem tem como, gente. Pode vir. Qualquer um aqui pode baixar um fiscal aqui do nada. Nesse exato momento que ele não vai ver nada. Porque não tem o que ver. Sabe? Não tem nada assim. Mas é muito complicado. É muito complicado, sim. Eu fico muito triste pela situação que os meus colegas, né? Os consultores em geral aí passam. É muito triste isso. Mas, gente, infelizmente é aquilo. Bola pra frente, né? É focar em outras marcas. É focar em outros... Em outras ideias. Investir em outros produtos. E é uma pena. É uma pena muito grande. Mas, né? Não tem o que a gente possa fazer. Ainda tem muita gente, sim, que expõe produtos. Que a gente vê. Eu também não acho que essas pessoas estejam erradas. Também não acho. Uma hora ou outra, infelizmente, a Natura vai acabar chegando até elas. Mas, enquanto elas puderem estar expondo, gente. Vamos deixar elas expor. Porque a Natura tá batendo em cima. Cada hora ela vai chegar mais próxima. E até realmente muitas consultoras desistirem. Eu acho que o futuro da consultoria da Natura é diminuir cada vez mais. Eu acho que... Eu acredito de diminuir. Não tô dizendo que vai acabar. Não é isso. Mas eu acredito que... Gente, ainda tem milhões de consultoras no Brasil. Gente, esse número vai cair muito. Esse número ainda vai cair muito. Eu dou aí por baixo, gente. 50%, sabe? De milhões vão cair pra milhares somente, sabe? Eu ainda acho que eles vão perder muito com isso. Infelizmente, né? Oi. E aí, é isso, gente. É isso, né? Só pra falar aí pra vocês que... Pra quem, né, perguntou. Eu não falei sobre o assunto porque, de fato, não chegou até mim. Você ainda continua vendendo? Sim, continuo vendendo. Tudo guardado. Meu estoque é deste tamanho aqui hoje, sabe? É bem pouquinho mesmo ali. Vocês veem pelas aberturas de caixa. São coisas básicas do básico mesmo. E continuo tendo algumas coisas aí pra poder atender clientes, assim, mais próximos. Coisinhas que eu vejo que tá na promoção, que dá pra montar kit e tal. É claro que eu aproveito ainda. Mas o estoque é mínimo e hoje eu foco muito mais em outras marcas também. Vocês viram aí que eu dei a segunda chance pra Eudora de novo. E a Eudora tá tomando uma relação aí de entre tapas e beijos, amor e ódio, mas tá indo. E é isso, gente. Comenta pra mim aí se, por acaso, com você aconteceu reincidência de denúncia. Se você já teve uma, se você teve duas. O que que rolou aí? Como que estão as suas vendas? Quem aí ainda continua insistindo em expor e correndo risco aí, né? Se vocês ainda estão assim também ou se já tiraram. É isso, pessoal. Um beijo e até mais. Tchau!